Todo o tempo que passei Procurando você por aí Curtindo velhas canções de amor Algo me lembrou o Paris Eu sei que tudo mudou Desde a última vez que te vi Mas algumas coisas nunca vão mudar Romance em Paris Quando o sol brilha Vejo você feliz Hoje é o nosso dia Romance em Paris Hoje é o nosso dia Romance em Paris Todo o tempo que passei Procurando você por aí Curtindo velhas canções de amor Algo me lembrou o Paris Eu sei que tudo mudou Desde a última vez que te vi Mas algumas coisas nunca vão mudar Romance em Paris Quando o sol brilha Vejo você feliz Vejo você feliz Hoje é o nosso dia Romance em Paris Romance em Paris Hoje é o nosso dia Romance em Paris Foi um time ruim Vamos lá, vamos lá.